E aí, amigos! Aqui que falou o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês, e hoje, meus amigos, mais um episódio de Papers, Please. Meus amigos, no último episódio, outro homem-bomba consegue atravessar. A triagem de imigrantes é inútil, e agora teremos, parece que uma nova forma aí de deixar as pessoas passarem, vai ter mais interrogações, vai ser muito louco, e vamos nessa, que esta série aqui tá fenomenal. Eu sei que é um jogo antigo, eu sei que o feedback não é aquelas coisas assim, que pega um feedback forte, porém, as pessoas que deixam um like, que apoiam, já me deixam feliz, porque é uma série que eu tô gostando de trazer no canal, e eu acho esse jogo fenomenal, então eu acho muito legal, sabe? Trazer o que gosta, ver pessoas gostando também. Então vamos lá, o novo diretor está insatisfeito com a baixa rigorosidade com a qual tratamos estrangeiros. A partir de hoje, todo aplicante estrangeiro deverá apresentar um cartão complementar recente que liste peso, altura e aparência. Isso daqui é mais coisa pra ver, galera, mais coisa pra ver. Tá, lembrando que eu preciso ver também a segunda pessoa aqui, que é a Stephanie, a Stephanie Greer, eu acho que hoje ela aparece. E lembrando, entregar pro pessoal da engenharia aí, em relação a esses cartões aqui, que eu acho que o cara vai me dar alguma coisa, né? Vamos nessa. Qual o propósito da visita? Eu só visitar... Um mês e pouco. Tá, cabelo preto, beleza. Beleza, polegar, validade 16 do 12 de 82, 1,75m, aí já me deixa confuso, né? Usados com fé, hein? Caramba, mas aqui tá um 75, o cara tá com um 8... Ah, por causa de déficit do capuz, né? Cabelo preto e tal. Gregor Hatesoy. Gregor Hatesoy, L6, RPD, 2G, 16 do 12 de 82, visita. Tá correto ali, ô... Documentos... Não, é... Documentos, licença de entrada, tá correto? Tá correto. Aparentemente... Skull. Ah, tem que olhar isso também. Nossa, quanta coisa pra ver. O Bristão. Skull. Nascido 11 do 7 de 82... Bem, tá tudo certo, pelo jeito, né? Eu acho. Masculino... Caramba, que outra coisa pra ver, mano? Você é doido, esse jogo tá ficando muito difícil, galera. Eu vou me aposentar, eu vou virar youtuber, não vou mais trabalhar na fronteira, não. Tá. É... Mas assim, né, mano? Você... Tá faltando aqui, não. Precisamos da identidade, né? O cidadão precisa da identidade. Aí, beleza, né? Mas a nova regra... Ah, estrangeiros deve estar. Beleza, 1 metro 63... 30 do 2... 62 quilos... Tá certo isso daqui? Parece que ela tá mais nova ali. Beleza. Resting last, tá certo? Feminino. 4 do 8 de 84... Panaco Martinez. Panaco Martinez. Tá certo, né? Loura Toshka, vamos ver, próximo. Ah lá, lá vem ele, lá vem ele. Ó, ó como que ele vem, hein? Cadê dinheiro? Eu quero dinheiro. Bom dia. Vai se atrasar muito, querido. Você deteve... Duas pessoas. Ah, mano. Eu não detive... Mas nem tanto. Se você deteve mais gente, nós dois ganhamos mais. Mas tá faltando eu e tanto que você... Ah, deixa esse cara pra lá, vai. Esse policial aí é... E aí, tudo bom? Ah, vou visitar. Fica um mês e pouco. Tá, 68 quilos. Não há relação. Então tá, né? Não há relação. 1,67m. Parece que está correto, né? Os dados conferem. Como assim não há relação o peso? Acima do peso. Ah, descrição. Acima do peso. Beleza. Polegar. É, 14 do 12 de 82. R9 de 2. Que que que? Vedor. Colésia. Ania. Aorósca. Aorósca. Deixa eu ver aqui. Aorósca. Ania. Deixa eu ver. Tá certo. E se eu só conferir a região? É... Ela falou que é de Colésia, né? Colésia tem... Calma aí. Colésia. Vedor. Tá certo. Vedor. Beleza. Aparentemente. É isso mesmo. Acima do peso. Não há relação. É a única coisa que eu tô um pouco... A única coisa que eu tô um pouco aqui... É... Não tô entendendo em relação ao peso. Mas tudo bem. Tá. Vale do 1 do 1 de 83. Aparentemente. Está... Peraí. Documentos. Não é cartão complementar. É licença de entrada. Tá certo. Eu acho que tá certo. Nossa. É tanta coisa pra ver que... Eu juro pra vocês, mano. Eu tô com medo de... Levar advertência. É muita coisa. Tá muito difícil. Documentos, por favor. Tá. Vamos ver. Um do site de... 1 metro 72. 57 quilos. G3X2Z. Aqui não tem que conferir. Um do... Oversch Vonner. Tenho certeza que é isso, viu? Oversch Vonner. Horosheviki Rebeca. Sexo feminino. Será que é mulher mesmo? Tem cara de mulher isso? Então, beleza, né? E a Artoshka se te dá boas-vindas. Menino. Então, tá. Glória a Artoshka. Até agora não teve nenhum meliante, então, né? Nenhum meliante. Ei, cara. Perdi a identidade. Acho que alguém roubou o vestiário. Nós vencemos o jogo. Quero chegar lá em casa. Tá. Tá. Mas e aí, meu querido? É o seguinte. Regras básicas. Ahn... É isso? Não, é... Eu preciso disso. Eu não posso te deixar passar. Eu sei, cara. Eu falei. Foi roubada. E é você mesmo? Ah, tá. Irei até faixa. Contarei tudo pro técnico. Beleza. Eu não quero... Eu não vou colocar a faixa ali, porque pode dar problema, né? Vamos ver. Nossa. Engenharia. Tá vendo? Olha o tanto de documento. Ficarei seis meses. Tá. Seis meses. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Documentos. Licença de entrada. Licença de entrada. Tá certo. MDT. É isso? Os dados conferem. Engenharia. Ricard Stockton. Stockton. Ricard. Tá bem. Trabalho. Seis meses. 25 do 12 de 82. 7 do... Perdiz Antegria. Masculino. Cabelo anelado. É isso mesmo? Cabelo... Eu não entendo esses cabelos, né? 81 quilos. 1,71. É... Então... Nossa, tá certo isso daqui? Apesar que... Beleza. Vamos nessa. O polegar é relacionado a quando, tipo, eu fizer aquele negócio dele passar as digitais, né? Aí eu vou usar isso daí agora. Documentos, por favor. Vou morar com o marido. Cabelo curto. 8 do 12 de 82. Aí já, né? Validade aqui tá meio... Os dados conferem. Tá certo. 45 quilos. 1,66. 1,66. Ok. Os dados conferem. Julia Renvisca. Julia Renvisca. Tá. 23 feminino. Tororo. Vitalícia. Antegria. Leresnade. Mapa regional. É, calma aí. Antegria Leresnade. Opa. Tá errado. Discrepância. Não pode ser. Eu não vou te deter. Eu não vou te deter. Não precisa tanta ignorância assim também. Eu só vou... Não vou deter a pessoa. Às vezes deve ter cometido algum engano. Não sei. Ela não ficou mentindo também. Ih, que é você? É o... Taekong-chan lá da Coreia? Vem morar com a esposa. Cartão complementar é um porra. Difícil de conseguir e dura poucos dias. Vocês já estão ficando dificuldo cada vez. Para... Para que abrir fronteira desse jeito? Não. 15 de 12 de 82. Óculos. Ih. Cadê seu óculos? Como pode ter certeza? Eu quero as suas digitais. A gente vai fazer a comparação com o polegar que tá aqui. Tá vendo? É. O polegar parece ser... Os dados conferem. Vamos só dar uma conferida aqui. Ok. Escalarecido. Boston. Repúblia. M. Smartov. É. Parece que tá tudo certo, né? Do jeito que esse cara... Aff. Seria melhor ter gasto dinheiro em suborno. Menos problema e mais rápido. Ai, quer ver que ele... Beleza, galera. Aprimoramento disponível. Atalhos para livro de regras. Opa. Eu quero. Eu quero. Claro que eu... Propina. Ah, tá propina. Beleza. Bem, eu não vou dar comida nem nada. Porque o pessoal tá muito bem ali, né? Tá bem. Então. Relaxa. O porto seguro dos criminosos. A artóstica ganha reputação. Túpia. Relator integrando. Vamos ver, galera. Porque o jogo vai ficar muito difícil. Eu nem sei qual que é a tecla de atalho para o livro de regras. Eu nem sei, meu. Eu só sei que o tab é o... Daqui, né? Vamos ver. O Ministério da Justiça requisitou a nossa cooperação. Baletins diários esconderão uma lista dos três mais procurados criminosos internacionais. Compare-os com o rosto dos aplicantes e detenham os suspeitos imediatamente. Aliás, essas páginas... Tá, esses são os procurados. Vamos deixar aqui bem a mostra. Isso daqui eu vou esconder. Isso aqui porque eu não quero. Eu não vou pendurar isso. Até porque eu neguei o cara lá, né? Foi mancada minha, mas também não. Livrinho de regras e... Vamos nessa. Caramba, galera. Quanta coisa pra fazer. Ai... Você parece com alguém aqui, minha querida. Você parece com alguém, hein? Acho que você não deveria ter vindo aqui. Não tenho nada a dizer. Engraçado te ver aqui bem quando começar a procurar por criminosos. Criminosos? Como assim? É o que diz aqui no papel. Agora, se tá certo ou não... Ah, eu já não sei, né? Próximo... Caramba, isso é bem estranho. É só visitar ou ficar oito semanas. Vamos ver. Vídeo São André. Deixa eu dar uma conferida nos nomes aqui. Ok, ali tá certo. Ele é de Impor. Mapa regional. Impor. Impor. Hihan. 24 do 12 de 82. 30 do 5 de 84. Dois meses visita. Dois meses mesmo, né? Huitas semanas. Ok. Peso 80 quilos. Tá correto? Então, a relação... Em relação aqui ao peso, isso me deixa bastante... Ah, tá. Agora que eu vi aqui embaixo, galera. Agora que eu vi. Nossa, eu sempre... Sempre teve aquilo e eu nunca tinha reparado. Você não é esse cara não, né? Mais com carinha de Hitler, que é essa carinha sua aqui na foto. Mas beleza. Boa sorte aí e não cause problemas, tá? Nem advertências para mim. Eu não quero tomar nenhum demérito. Vamos ver. Hum... Quem é você? Tá. Tráfego. Dois dias. Tá certo aqui. Ele é Antegra Perdiz. Denise Funk. Aí já tá aqui, né? Tá meio errado aqui, né? E aí, esses nomes não batem. Eu tenho dois nomes diferentes. Vamos ver. Vamos dar uma conferida aí nas digitais. Não. Não, não, não. Não tem nome alternativo. Os dados conferem? Pera aí. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nenhum nome alternativo. Opa. Não tem nome. Não consigo verificar sua identidade. Não sei o que dizer. Bem, eu vou deter porque mentiu. Mentiu bastante para mim. Aí não foi sincera, entendeu? Pelo menos ela não foi sincera comigo. Não pode ser assim, entendeu? Tem que ser uma pessoa que, né? Pelo menos... Nossa, a cara desse... Meliante. Ih, já começou. Tá. Ele vai ficar algumas semanas. Ele vai trabalhar... Engenharia, tá? Tá, mas tem o seguinte aqui, meu querido. Ah, não. Os dados conferem. Os dados conferem. Então, toma. Delante Caps Carpers. Delante Carpers. Delante Carpers. Capers. Tá, tá certo. Capers, tá certo. Engenharia 1 de 84. 4 do 1 de 83. 22 de 84. Enkyu. Enkyu. Importa certo. Trabalho. É... Moicano. 62 quilos. 1,60 m. Tá tudo certo pelo jeito, meu querido. Tá tudo certo aí. Documento pra caramba. Falta só mais um pra eu entregar, hein, galera. Ah. A estadia. Nossa. Quanta coisa. Eu esqueci de ver isso. Algumas semanas, tá? Algumas semanas. Vamos dar até uma conferida que eu fico até meio assim, sabe? Não, peraí. Algumas semanas eu acho que tem a ver, sim, com... Os dados conferem, tá? 52 quilos. 1,70 m. Cabelo com coque. Tá? E o nome? Mariovska Ken. Grão Rapid. Federação Unida. PFX 53 MKW. 18 do 12 de 82. 22 do 12 de 82. E é isso aí, então. MDA. Peraí. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Documentos. Licença de entrada. MDA. Tá. Tá tudo certo, então, pelo jeito, né? Aí, quer ver? Vai vir um demérito por eu não ter visto a vírgula que era pra ser um ponto final, né? Muita coisa pra ver. Muita coisa. Muita coisa. Ah. Já a outra aqui, ó. Ó. Eu não vou nem, não vou nem discrepância. Não tenho nada a dizer. Espera aqui. O que está acontecendo? Bora. Próximo. Foi mais um. Agora falta só esse daqui do meio. Olha. Quem está aqui? O famoso testa. Cometi pequeno. Pô, por favor. Devolva documentos. O cara deu... Eu vou deter esse maluco, velho. O cara falsificou da cara dura, mano. Como assim, velho? Esse daí... Não tinha nem como, mano. Esse daí... Esse foi o melhor. O cara simplesmente visitar, tá? Vou ficar um mês. Cabelo Chanel. Pera aí. Isso daqui é um cabelo Chanel? Eu não entendo de cabelo. É porque eu uso touca, né? 54 quilos. 1,70m. 12 do 12 de 1982. 30 do 12 de 1982. 20 do 28, tá? São Marmeira Antegra. Visita um mês. É. Dá tudo certo. MDA. Ministério da Admissão. E... Shazam Feminino. Beleza. Não cause problemas. Próximo. Quem é você? Não, não. Agora é um homem que eu preciso... Nossa senhora. O que é isso, velho? Discrepância detectada na cara dura. Uma foto antiga. Então, por favor. Vamos. Quero que comprove aí pra mim. Tá. Vamos ver. É Stephanie. É Stephanie. Calma, 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 calma. Me desculpe. É Stephanie. Pela Toshka e pela Ordem. Eu vou levar o demérito. Mas é ela. É Stephanie. É Stephanie. Beleza. Eu não posso tomar nenhum demérito agora. Tá. Erickson Johan. Eu vou até... Nossa, eu vou conferir muito agora na paciência. Eu só precisava deixar ela passar. Overc Vonner. Mapa regional. Artoshka. Erick Vonner. 136. 1983. 79 quilos. Discrepância. Vamos ver. Revistar. Fique de frente para o scanner. É esse segundo contrabando. O peso dele é... Na hora aqui também, né? Olha lá. Quer ver? Vamos virar. Vai ter um negócio na perna dele. Ô, louco. O cara tem... Nossa. Eu acredito que você tem um Sharingan nas suas costas. Calma. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Regras. É regras, né? É... Aqui. Aqui, ó. Como assim, mano? Aqui? Discrepância. Como é? Usa seu Sharingai agora. Vai lá. Vai lá. Quero ver você trazer os Abusamomoshi. Demônio do gás oculto, meu querido. Caramba, mano. O cara tinha logo a marca da maldição nas costas. Vocês viram? Tráfego duas semanas. Tá. E esse cara? Eu não entendo nada de cabelo. Vamos ver? Cara... Meu Deus. Eu vou... Não vou nem ler. Tá. AG aqui na town. 2... 7 do 12. Mas tem alguma coisa a ver em relação aqui, ó? Eu sempre... Eu nunca entendo assim, tipo... Não é relação. Aqui. Enqueu. Enqueu. Impor. Opa, regional. Impor. Enqueu. Tem que conferir tudo certinho, né? O nome aqui tá certo. 64 quilos. 1,67. Tudo parece estar conforme os... O que você está dizendo aí, né? Nada de demérito. Nada de... Aê. Aí, ó. Seu filho está doente e tal. Apartamento que ela 7 disponível. Legal. 30 aquecimento. Igual a 10. Eu não tenho esse dinheiro, meu querido. Não tenho. Aí eu vou ter que gastar, mas ainda sobra um dinheirinho. Tá. Agora pro livro de regras eu não sei, galera. Qual que é o... Eu preciso descobrir. Mas foi um bom dia. Tomei demérito. Tomei um demérito sem querer querendo. Depois tomei outro demérito porque eu deixei a Stephanie passar. Finalmente ela passou. Prendi pessoas e foi um episódio incrível, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado mesmo. Até a próxima, meus amigos. E ó. Falou. Tomei um demérito sem querer.